Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora que gravando mais um videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de Sociedade e Cultura, certo, meus amores? E como vocês sabem, antes de começar a nossa aula, vamos para aquele local tranquilo aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar a nossa apostila da aula de hoje. Isso mesmo, a nossa apostila de Sociedade e Cultura, dando continuidade ao nosso projeto Minha Terra Tem História e como nossa Itabaianinha tem história, não é isso, meus amores? Então, hoje na nossa aula, nós iremos reforçar ainda mais o conteúdo da aula passada de História que nós falamos sobre patrimônio material e imaterial. Hoje, iremos falar sobre a cultura material e imaterial e os costumes e saberes. Vamos aqui comigo? Estão preparados para conhecer ainda mais a nossa história, a nossa cultura? Então, vamos prestar atenção aqui. Para começar, tem dizendo patrimônio cultural. O que é um patrimônio, professora? O que é isso? Pode ser definido como um bem, uma herança de natureza material e imaterial, importante para a identidade de uma sociedade. Então, o que foi que ele disse aqui? Que o patrimônio cultural está classificado em duas formas, material e imaterial. E aí, ele irá explicar qual a diferença entre o cultural material para o cultural imaterial. Vamos aqui descobrir qual é essa diferença. O patrimônio cultural material, ele é formado por elementos concretos, elementos que eu posso tocar, posso ouvir, posso sentir. A parte mais importante, eu posso tocar, por isso que ele disse que é concreto. E aí, ele vai citando exemplos como construções, objetos artísticos, vestimentas, fotografias e documentos. E o patrimônio cultural e material, professora, eu já sei que o material são esses que eu posso tocar, ver e sentir. E o imaterial, lembram que eu também já expliquei, mas vamos aqui novamente. São aqueles que estão relacionados a elementos abstratos, aquele que nós não podemos tocar. Nós vamos ver, vamos sentir, mas não vamos poder tocar. Certo, meus amores? E aí, ele diz o quê? Quais são eles? Alguns exemplos, as danças, as festas, a culinária, a música, técnica ou modo de fazer algo, certo? E aí, então, está aí. A diferença é essa. O material, ele é concreto. Cultura material é concreta. Além de ver, eu posso tocar. E a cultura imaterial, eu posso ver, posso sentir, mas não posso tocar. Certo, meus amores? Aí, aqui tem alguns exemplos do patrimônio cultural material de nossa belíssima Itabaianinha. Vamos aqui reforçar esse conhecimento que vocês já viram. Vamos reforçar novamente. Um deles é o prédio localizado a Praça Olímpio Campos, número 176. Essa propriedade pertence aos herdeiros de Dona Carmosina Santana. A arquitetura civil urbana foi feita na primeira metade do século XX. Já esse outro imóvel, que eu trouxe até a imagem aqui para vocês, eu já mostrei para vocês, né? Esse imóvel está também localizado lá, na Praça Olímpio Campos, de número 214. Essa propriedade aqui, né, pertence aos herdeiros de José Leandro Alves. E também foi uma arquitetura civil urbana, só que foi construída na primeira metade do século XIX. A outra foi na primeira metade do século XX. E essa daqui, na primeira metade do século XIX. Temos também a estação aqui ferroviária, que eu também já falei para vocês. Só que hoje eu vou enriquecer ainda mais, explicando quando é que ela foi inaugurada aqui em Itabaianinha. Vamos lá? Diz assim, a estação de Itabaianinha foi inaugurada em 1913, dando uma continuação da então linha do Timbó, que desde de 1887 não era prolongada. A cidade já existia como município desde 1835, mas a ferrovia não tinha sido, a estação não tinha sido prolongada. E quando foi em 1913, ela foi inaugurada aqui em Itabaianinha. Está aqui, estão vendo a imagem. E tem, para finalizar, as ruínas do açude da presa, que também é uma cultura material. E tem dizendo o quê? Que foi construída pelo então presidente do estado, Monsenhor Olímpio Campos. O local era bastante frequentado na década de 1970. Pergunta seu tataravô, a sua tataravó, que eu tenho certeza que eles devem ter histórias para contar desse casarão aqui de azulejos sobre a estação ferroviária, certo? Agora, vamos falar um pouquinho de alguns patrimônios culturais imateriais. Lembram da diferença? Material posso tocar, imaterial não posso. Vamos aqui ver alguns exemplos. Ele disse o quê? A festa do carnaval. Quem é que gosta de carnaval? Todos, né, meus amores? Não todos, voltando aqui, desculpa. Alguns não curtem. Mas, Tia Roneja que ama muito curtir o carnaval. E ele é considerado um patrimônio cultural imaterial. O carnaval de Itabaianinha, não só de Sergipe, como também, né, do nosso estado Sergipe, mas também da nossa própria Itabaianinha. E aqui está representando a escola de samba Unidos do Morro, promovendo aos fulhões a diversidade de ritmos e estilos musicais. Então, o nosso patrimônio cultural imaterial entra aqui também o nosso carnaval, que é o quê? Uma festa, onde a gente não pode tocar. Vamos sentir, mas jamais poder tocar. Por isso que é um patrimônio cultural imaterial. Logo abaixo, tem a banda de Pífano e Rezado. Aqui é o Pífano, estão vendo, né? E aqui o Rezado. Você tem essas imagens também aí, só que pequenas, na apostila de vocês. E onde diz assim, A festa de Pífano e Rezado é um teatro de rua ou alto popular, em que as crianças e adultos se fantasiam para homenagear o menino Jesus e os três reis magos. Então, tanto uma quanto a outra, são festas, né, que podem ser retratadas como teatro de rua, onde as pessoas costumam se fantasiar para fazer homenagens. Já também, logo abaixo, temos a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, que tem à frente o maestro Abílio Pereira Leite, certo? Esses que eu falei, que eu dei exemplos, são patrimônio culturais imateriais. Não atrapalhem com patrimônio cultural material. Tenho certeza que agora vocês já sabem a diferença. Não é isso? Então, vamos agora aqui para os costumes e saberes da nossa terra. E o primeiro é o quê? A nossa cerâmica. Estão vendo aqui essas imagens de algumas mulheres sentadas, produzindo essa arte maravilhosa aqui de Itabaianinha. Aí diz assim, A produção de cerâmica é um dos núcleos de artesanato de tradição. Traz, em sua técnica, a matéria-prima, elementos de cerâmica indígena. Cerca de 12 artesãs da localidade de Itabaianinha mantém viva a tradição local de fazer os alguidares, pratos com bocas e tigelas sentadas no chão, sem o auxílio do turno. Como vocês estão vendo aí, elas estão sentadas no chão e vão fazendo com suas próprias mãos essas belezas. Para criar os mais variados desenhos, só o que é que elas usam? As mulheres usam casca de jurema ou do murici, de onde extraem um corante cozido em água durante vários dias. Então, eles pegam tudo isso, elas, né? E fazem essas obras de arte e vendem, meus amores, gerando assim uma riqueza para a nossa economia. Já atrás, vocês podem ver o nosso bordado, isso mesmo. E o que é que tem? O que foi que mudou? Então, nós precisávamos de uma mudança, não só ficar na cerâmica. Então, surgiu o quê? A indústria têxtil. Vamos aqui, ler comigo? Surge, então, um grande desafio para a população, que até então estava acostumada a lidar com a terra e a cerâmica. E agora, precisava adaptar-se à nova realidade da indústria têxtil, produzindo, confecção, convivendo com novas regras de cooperação e de convivência, novas tecnologias industriais, novos mercados. Com o passar dos dias, essa novidade, meus amores, foi sendo incorporada à vida cotidiana do povo da cidade. As bordadeiras, que já existiam há muito tempo, lá na ilha, começaram a ser demandadas para o trabalho, nas pequenas fábricas que surgiam, as dezenas, e atualmente, que surgiam várias aqui, as dezenas, em Cabaianinha. E o que acontece? Muitas delas aprenderam a conviver com as múltiplas realidades, envolvendo a cerâmica, a terra, a confecção, o bordado, o comércio e o serviço. Então, vocês perceberam como é rico os nossos costumes e saberes. Cada vez mais, vamos nos adaptando e melhorando e crescendo a nossa economia. Ah, é nossa economia aqui, da nossa cidade, belíssima Itabaianinha. Então, meus amores, eu quero aí que vocês pesquisem juntamente com a professora, ou seu pai, sua mamãe, ou seu responsável, outros saberes aí do seu povoado, do seu bárrio, e coloque lá no grupo da escola para enriquecer não só os seus conhecimentos, mas também os dos seus colegas. Estão bem assim, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E no coração do nosso povo, o amor possa florescer.